Maluco Beleza O que nós estamos agora é a internet Que é diferente da televisão Porque tu não podes É mais pequenino Mas há pouco, sabes que nós estávamos naquela A conversa que nós tivemos na promo Até que ponto é que Há muita verdade na net Mas também há muita mentira E tu já foste vítima disso Falámos da situação De terem anunciado a tua morte Pois E com toda a chatice que daí adveio Não pratico, tu estavas nessa altura Estavas a dormir, não? Estavas a dormir, não tens de conta Estavas inconsciente que isso estava a acontecer Sim Mas por outro lado, a net também permite Que tu sejas tu próprio Tu não tens muita oportunidade de estar na net Também muitas vezes Não, e estou a perder essa Quer dizer, eu na net não estou Não tens Facebook? Não tens Parece que tinham um Mas afinal já acabou E afinal há uma quantidade de José Pedro Gomes Há muito José Pedro Gomes Mas eu escolhi o nome José Pedro Gomes Para não... Porque havia Quando eu decidi ser ator Eu podia ser Pedro Gomes Mas havia um... Já um ator com... Não, havia um... Um futebolista Ok Estamos a falar do século passado Década de... Já agora, se tu Nunes Setenta Setentas e... Já depois do 25 de Abril Foi quando eu comecei a ser profissional E pôs-se a questão Como é que... Como é que estás chamando? Como é que vais chamar? Havia já o José Gomes E portanto Eu puse o José Pedro Gomes Que era para... E durante muitos anos não haviam... Dentro do nosso meio artístico Durante muitos anos Não sabiam o meu nome Ah, tu como é que chamavam? Vou-te contar uma história gira Que foi na Madeira Uma vez que fomos lá fazer a conversa da treta E então No Baltazar Não é garçom? No Baltazar Na Madeira Na Madeira No Funchal Um teatro lindíssimo E tal E montaram o tripé da televisão lá da Madeira Porque eles só tiveram a maioridade há pouco tempo Como assim? Porque durante anos O Alberto João Ah, pois Pois Não deixava que houvesse os programas iguais Não havia Aliás, uma vez Fui lá passar férias com a minha mulher E uns amigos dela Com quem a gente ia contactar Foram-nos esperar ao aeroporto Olha, vocês têm o Expresso? Sim, eram-nos no avião Temos Epá, então não se importam que a gente faça umas fotocópias? Hã? Fotocópias do Expresso? Então não compram? Não O Expresso Como esta semana Traz uma coisa A sua boa Alberto João E ele não quer que se... Não havia Expresso Naquela semana Na Madeira E isto não é treta Estamos a falar De um facho Uou Eu não fazia ideia Um soba Bom, mas isto não era isto que eu queria contar Sim, foi apenas uma parte Sim Chegaste lá ainda na era Na era Era jardim Jardim? No jardinato? Aquilo era um jardinato Sim É verdade É verdade É verdade E o jardinato É muito bom Portanto, estávamos no jardinato E num jardim À frente do teatro Vem A jornalista A televisão Da Madeira Monta o tripé E isto foi na primeira treta Portanto, a gente ouvia Perguntas do mais Mas havia uns repórteres Que nos diziam Olhem Nós vamos fazer uma entrevista Assim Fora do comum Para não ser Mais ou menos Igual as outras todas E Boa Vamos lá Finalmente Vamos a isto Sim Começo o repórter Quem é Carlos Pedro Gomes? E eu digo Não sei Agora Veres A cara Do jornalista É que foi uma coisa Extraordinária Mas repara Essa pergunta Se me perguntassem Quem é Rui Jonas Eu também sequer acabaste de dizer Não sei Eu não sei Não me conheço Não me conheço assim tão bem Pois mas Ah sim Mas ele não se deu conta Do erro Não Epá Eu era João Pedro Gomes Carlos Pedro Gomes Mas tu já tinhas anos de carreira José Feio Sim Chamaram-me de tudo Vamos veras tão Porque é um nome fácil Acho eu Ah E é tão fácilmente De esquecer De esquecer De misturar E de confundir Sim Mas tu nessa altura Tu já eras conhecido Bolas Já tinhas feito revisão Já Mas Mesmo assim Havia confusão Tu tens de estar anos A fazer coisas Para as pessoas Decorarem o teu nome E as pessoas Têm de gostar de ti E tal Essas coisas todas Mas durante muitos anos Eu tinha pessoas Que gostavam de mim Mas não sabiam o meu nome Até se tornar Uma coisa natural Para mim Sim Sim Portanto Nessa altura Eu ainda Não sabia Quem era Carlos Pedro Gomes Continua a não saber Continua a não saber Se perguntar Quer dizer Se for à net Provavelmente Vejo Três Dezenas De Carlos Pedro Gomes Olha Falaste já aqui Da treta Das conversas Da treta Que E vamos já despachar isto Que é importante E é a razão O que te motivou A vir cá Sim O espetáculo Que ontem fui ver Com o Marco O meu parceiro Aqui no crime Do Maluco Beleza Fomos ontem Ao Casino de Lisboa Ver o teu espetáculo Com o António Machado Chamado Filho da Treta Que é Um sucedâneo Podemos dizer Sim Um sucedâneo Da conversa da treta Uma sequela Uma sequela Uma sequela Um sucedâneo Sim Está bem Está bem Queres apresentar o espetáculo Eu rimo bastante Gostei imenso Vão ao Casino de Lisboa Vais estar até Até Ainda não podemos dizer Vamos estar Até Em função também Da vossa Coisa Da vossa coisa Vão Vão lá Não preciso mostrar a coisa As pessoas vão lá E O que é que acha? É isto? Bom Então mais um mês Mas olha Ontem quinta-feira Ontem quinta-feira Sala cheia Sim Sim Tem estado assim Desde a estreia Isto vai continuar Portanto Vai continuar É melhor as pessoas Quer dizer Aquela coisa do Olha Hoje vou ao teatro Assim há maluca Ah Vou Tenho Bate com o nariz Na porta É melhor ligar antes E perguntar se há mal É melhor ligar antes Ou comprar na net Ou comprar na net Pois Então apresenta-me o que é este filho da treta O filho da treta É A proposta é a gente voltar à estrada Com uma fórmula que funciona Funcionou muito bem E portanto isto não é Funcionou muito bem Funcionou muito bem Não funcionou só bem Eu acho que Tu sabes tão bem como eu Sim Sim É um marco Mas agora não queria estar aqui Digo eu É um marco Na Teatro em Portugal Foi um espetáculo Que durou Anos 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 Com um enormíssimo sucesso Com várias versões É pá Há várias versões E vocês chegavam ao ponto Que há já mitos Há já lendas Da vossa parceria Lendas que vocês E corrijo-me se estou enganado Vocês chegavam ao ponto Olha agora Vamos trocar os papéis Agora eu digo aquilo que tu dizes Houve um dia Em que Não Houve um Agora não devia desmontar a lenda Ah pronto Mas isso aconteceu Aconteceu Tivemos durante o país Cinco minutos A trocar Trocámos Mas trocámos Por acaso Espontaneamente E Não foi bem Espontaneamente Quer dizer Pois Trocámos Olha Tunga Aconteceu Eu estou a dizer aquilo que tu dizes Eu estou a dizer aquilo que tu dizes E É pá Agora olha Vamos continuar E então Durante Isso para mim foi uma coisa extraordinária Acho que nunca mais me aconteceu Acho que não Nunca mais me aconteceu Só aquele espetáculo é que permitia isso Nós tivemos Durante cinco minutos A dizer o texto Do outro Mas Eu continuava Em Zezé Tu eras a tua personagem Portanto eu tinha de dizer as coisas Que Na altura já sabia o que ele dizia Em personagem Em Zezé Em Zezé E ele a mesma coisa E ele a mesma coisa Claro E portanto houve uma altura em que a gente olhou um para o outro E olha Aqui dá para Dá para dar a volta Aqui dá para dar a volta E volta E depois é um espetáculo Que não havia dois espetáculos iguais Impossível Porque vocês improvisavam sempre Sempre E havia espetáculos que duravam bem mais do que era exposto Sim Chegou a ter três horas Nessas alturas Porque foram várias A gente cortava meia hora E depois Epá Mas estão aí meias horas Porque depois Como é que a gente cortava Como é que fechavam? Três frases aqui E duas frases ali Não dava Portanto tínhamos que cortar Eito Eito Meia hora E era sempre difícil Porque a gente depois Tinha algum apego Às coisas Isto é tão bom Isto é tão bom Nós queremos agora dizer isto Porque vocês iam acumulando texto Isto funciona Bunga Vamos repetir Uma vez Havia Há uma que eu mantenho quieta Estás a coçar os tomates? Isto aqui pode-te dizer Eu acho que tomates É capaz de ter as coisas menos graves Que se podem dizer aqui Ah Pois Isto é com quem limpa-coa menos Sim Essa frase surgiu Num improviso Numa bucha tua Sim Estás a coçar os tomates E Epá Ao fim Pois Já tínhamos Dez minutos De Estás a coçar os tomates Então eu agora Vim aqui A famalicão Coçar os tomates Não Eu estou Eu estou a ajeitar as calças Por causa dos vincos Ah tu tens vincos nos tomates Não Tinha vincos se passasse a ferro As calças Comigo lá dentro E isso cheira Tá isto pronto E eu acumulando Sim Agora A comparação Tu estás a fazer um A tua parelha Salve seja É o António Machado Grande António Grande Machadinho As comparações são inevitáveis Como é lógico Sim E É arriscado Porque as pessoas Vão obviamente comparar Vão obviamente dizer Se é melhor Se é pior Não se compara Esse risco é assumido Sim Creio eu Sim Mas Tu não queres Que seja o mesmo espectáculo Ou seja O que aconteceu com o António Machado Não vai acontecer Porque Não É impossível As pessoas estão à espera Que haja essa Porque Não pode ser Mas Repara uma coisa Quando eu comecei Com o António A fazer a treta Nós já levávamos Vários anos De amizade E de Feita no trabalho Fazíamos Dobragem juntos Onde a gente falava Muito 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 Sobre Na altura O porquê que as pessoas Não iam ao teatro Era Um problema Grave Que ironia Tu és do tempo É claro Em que havia crise a sério Do teatro Sim Não é crise de brincar Não, não, não Era mesmo crise a sério Era ao ponto de Esperem A gente estar Ainda Às nove e meia A decidir Se íamos fazer espetáculo ou não Porque a regra Nessa altura Quer dizer A regra que já era dos antigos Mas que os antigos Não praticavam muito Porque felizmente Tinha muita gente Ao teatro Mas as pessoas Tinham deixado De ir ao teatro E por causa dos subsídios Acho eu Isto é uma coisa polémica Mas Espera para Mas se interessa Quero, claro Quero Bom, mas Já lá vamos Já lá vamos Então explica Sim Tu te lembrares Eu que entretanto Não me esqueço Eu vou me lembrar Eu lembro-me de estar Na croncópia Por exemplo À espera Até passado Vem lá Vem lá um casal Ao fundo da rua Era a briteira Que ia À esquina da rua Desbaixem-se Não, não Era Vamos lá ver Se vêm para cá Porque a regra era Não podes estar mais vendo Espetáculo Para Epá Quando é que se faz Espetáculo Ou não se faz Espetáculo Faz espetáculo Para 10, 15, 20 E então Houve uma regra Que era Fazia-se para O número De atores Que estariam em cena Mais um Nesse caso A gente fazia Espetáculo Portanto Aquele casal Que vinha lá em cima Estava a determinar Se a gente fazia Espetáculo ou não Isso é dramático É É É Traumatizante A 5 minutos Traumatizante Porque estás Há uma hora A preparar-te Para acontecer Aquilo Que não vai acontecer Dependente se a pessoa passa Se aquele casal passa Afinal era É só apanhar o método Pois não era Então olha Vamos dizer às pessoas Ou às 10 que estavam Porque o mínimo Seria 11 E que pagaram um bilhete Que havia um problema técnico Isto foi muito lixado E era recorrente Era recorrente Sim Porque as pessoas Se fartaram De ir ver peças Que eram uma chatice Porque As companhias de teatro Começaram a fazer coisas Que eram uma chatice Porque não tinham A necessidade De ter público É Não havia essa pressão Não tinham os ordenados Eram pagos Pelo Estado Pelo Estado E Isto que eu estou a dizer É um bocado arriscado Porque eu acho Que ao mesmo tempo O Estado Tem a obrigação De De ter Uma política cultural Em que Alguns projetos Precisam Menos comerciais Menos comerciais Vamos chamá-los assim Que precisam Precisa de haver Projetos Menos comerciais Porque São esses projetos Que fazem avançar O Estado da Arte Como agora se diz Que também foi uma merda Que inventaram Que é o Estado da Arte Em obras públicas Bom Mas isso remete-nos A outra peça Que tu sabes Que é a Arte O que é que é a Arte O que é que é a Arte O que é que é a Arte Eu na outra vez Tive aqui uma conversa Com um artista Acho que é um artista Plasta Não sei com quem O Marco ajuda-me Com quem é que eu Descorri um bocadinho Ah foi com a Balacó Com a Sónia Balacó Porque a Arte Para já expressa-se De inúmeras maneiras Sim Mesmo a pintura Escultura Bailado Teatro E o que é que é a Arte A Arte para mim É algo que me Que me Provoca alguma coisa Que me provoca Um sentimento Uma emoção Que me faz Que me desperta Que me provoca Sim Agora Esta mesa Não é uma obra de arte Porque não provoca nada Olha que esta mesa É curiosa É curiosa Tem uma forma curiosa Mas Até Mas tu considerarias isto Uma obra de arte Ah Tramado não é Pois é tramado Depende quem a fez Em que contexto Por exemplo Pois Já tivemos um urinolo Que era uma obra de arte Pois E aí Estava justificado Pois Para mim Começa a deixar De ser De me preocupar Com isto ser uma obra de arte Ou não Quando Epá Isto tem Trato Não Quando é banal Quando é banal Quando é uma merda Que está aqui Sim Ou quando Epá O segundo urinolo Já não é obra de arte É uma cópia Exatamente Portanto O fator originalidade Também é um fator importante Pois Principalmente Se A tua arte For De rompimento Com Com o que está para trás Sim Sim E ela própria Uma provocação Pois O urinolo Era uma provocação Agora O segundo urinolo Ou um urinolo Com dois lados Já não é provocação Já foi feito Pois Exatamente Mas a história E tu E tu E tu E tu E tu Tu chegaste a fazer Muito teatro Não comercial Tu chamemos-lhe assim Sim Tu vens daí Sim Venho Venho Tu vens daí Tu falaste-me da cornucópia Que é conhecida Por não fazer Próximo teatro Não comercial Pois Mas esse problema Também existiu No teatro aberto Na Nas próprias revistas Nas próprias revistas As próprias revistas Eu já fui ao Parque Maier Com o Parque Maier todo iluminado por duas lâmpadas Duas lâmpadas Assim penduradas num fio Era a iluminação do Parque Maier todo Portanto tu andavas a ver se não Se não Se não te parmalhavas Se não te passavas Nos buracos que aquilo Já tinha Pois Aí acho que foi Por outro motivo Que deixou de haver público No Parque Maier Foi porque Epá Isto também é polémico Foi porque Os autores E os produtores Fizeram Um círculo vicioso Em que não deixavam Entrar mais ninguém E portanto Não se renovava O espetáculo Apesar de ter as suas regras Que determinam o estilo Que deviam passar E que determinam o estilo da revista Sim Sim Epá Não faz sentido Tu veres Uns magalas Com bivac Porque já Porque já não há Magalas Atenção É do próprio termo Magalas já não se usa Já não se usa Não é? Os magalas Eram os tipos Que estavam no exército Não é? E bivac Já só existe Na Na Moldávia Exato E são uns gajos Que têm traças Portanto cheirava Cheirava literalmente a mofo Sim E também mofo Foi um sentido figurado Sim Epá Depois Pronto eles Os autores Isto é bom que se diga Os autores Da revista Ganhavam 10% Em direitos de autor Da bilheteira Sim Sim Portanto E os atores Uma vez Tive uma atriz Lá A dizer-me Olha No ABC Que já foi abaixo Olha As filas Até àquela São minhas Minhas Quer dizer É o que eu recebo Ah ok É o que eu recebo Portanto Ela tinha uma Percentagem Na bilheteira Os 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 atores Mais conhecidos Bom 10% Agora Imagina O que é 10% Em duas sessões É muito aquilo Em teatros Que tinham O mínimo 700 lugares É muito Duas vezes Portanto E às vezes sessões Sim E às vezes Três sessões Aos sábados E aos sábados E aos domingos Tenho a impressão Portanto Aquilo movimentava Muito dinheiro E ninguém queria Portanto Estás a ver Isto é nosso Não entra Aqui ninguém E foi por isso Que morreu Não foi por causa Do 25 de Abril Não foi por causa Da censura Deixava De censura Não Isso é uma coisa Que as pessoas Do meio Da revista Alguns Continuam a dizer É mentira É verdade Que logo Em 74 75 Houve uma Uma revista Muito politizada Estupidamente Partidarizada Pior ainda Porque a revista Sempre foi politizada Claro Aliás Era o que fazia As pessoas Irem Antes do 25 de Abril Era uma das coisas Só que Depois do 25 de Abril Então Agora com liberdade A gente já não pode dizer A quantidade de coisas Que há para dizer A conversa da treta Tem a ver Com a quantidade De coisas Que a gente pode dizer E diz Fiz vários Espetáculos De teatro Nessa base Até ontem Tu ontem O filho da treta Teve lá umas dicas políticas Pois E E vai continuar E há de ter mais Mais E As pessoas Gostam disso E dá também Para eu perceber Como é que está É um barómetro É um barómetro Da política Da política Sim Eu achei interessante Diz Marcos Marcos também intervém Marcos também intervém Achei interessante O facto de estar Atualizado De ser uma peça Que vamos ver E isto está atualizado Pois E uma pessoa Acaba de se identificar Tal como a revista Tinha essa particularidade Sim Claro Portanto Isto tem a ver Com o negócio Também Aquela coisa Ganância Do É pá E de não ter Não Isto é arte Não Também tem a ver Com o negócio O guito aqui É para estar aqui Não é para estar A ser distribuído Mas e eu preciso Disso também Agora É pá É preciso também Haver as outras coisas Que precisam ter subsídio E que precisam De fazer Olha por exemplo Uma das coisas Que está a acontecer No teatro Neste momento É que Vamos lá ver Nós pagámos Uns milhões de euros Para recuperar E construir Teatros Pelo país todo Eu e o António Fizemos a conversa Da treta Para andar Pelo país Portanto Eu sei bem O que é que estou a dizer E Nos últimos Quinze anos Construíram-se E recuperaram-se Teatros Em todo o país Onde nós Gastámos Milhões Todos Agora Como nós Não temos Política Cultural O que acontece É que O dinheiro Que tu gastaste Para construir O Teatro de Faro Para construir 700 e tal lugares Reconstruir O de Beja 800 lugares Reconstruir O de Castelo Branco 700 lugares Assim Logo teatros Com uma dimensão Sim Grandes O que é que acontece As câmaras Tens Tens Várias maneiras Das câmaras As câmaras É que gerem Estes teatros Porque Foi o Estado Central Que pagou Essas coisas Para desenvolver A cultura local A cultura local Só que as câmaras Ficaram com um problema Que é Vamos cobrar bilhetes Ou não vamos cobrar bilhetes Portanto Tu hoje em dia Tens a situação Ridícula Para mim De Tu estás a fazer Um espetáculo Em Santa Cona do Assobio Que é longe como o caralho Que é longe como o caralho Lá fazer o espetáculo Ah sim sim Claro E E não lhes dá A eles Nenhum retorno Nenhum retorno Pelo investimento Que estão a fazer Que é na cultura Das pessoas Da região Portanto Aquela coisa básica De Quanto é que é Um bilhete Em Lisboa É que As pessoas Hoje em dia Nós estamos a receber Menos Estamos a cobrar Menos nos bilhetes Do que há 20 anos atrás Sério? Sim 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 Não tinha essa Sim Isto é para Para se perceber A crise Em que nós estamos Neste momento Há Em Não foi Hava 20 Não Há Em 2000 Foi quando a gente Mudou para o euro Não foi Um bilhete De um espetáculo Meu No Tivoli Custava 17 euros e meio Neste momento O bilhete No casino Custa O mais À frente Custa 16 E pode custar 10 Não é? Não Já não temos isso Pode custar 10 Lá mais para trás Ok Ok O que eu acho Uma coisa Correta A ver Diferença Sim Sim Para dar possibilidade Há pessoas Há pessoas que não têm Não podem Mas querem ver os seus espetáculos Sim E podem ir na mesma Eu comecei a ver teatro Como estudante Nos sítios Onde havia Os galinheiros Não é? O galinheiro Sim No próprio Tivoli Por acaso Que era Havia as carecas Dos atores Esta careca Representa muito bem Esta careca Muito expressiva É muito expressiva Mas era assim O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Dar dinheiro às câmeras Para E não só o equipamento? Pois Tomem lá a cana Mas tomem Também o resto Não é? Sim E agora já Agora o barco A isca e o barco E tudo Exato isto Porque senão O que Entra-se numa coisa Que é perniciosa Que é A câmara Ao cobrar pouco Está a impedir Está a habituar as pessoas A pagar muito pouco Para um espetáculo E portanto A câmara A própria câmara Não pode levar Um X número Quer dizer Não pode alimentar O equipamento que tem Por esse valor Claro Porque não recebe Dinheiro De uns para os outros Ora Eu ando a fazer Há 15 anos 17 anos Espetáculos Para as câmaras Terem retorno Só que Há umas que têm E há outras que não têm Porque A coisa perniciosa É que Um produtor Privado Não Não pode Não vai arriscar Arriscar A ir A Santa Cona Docebio Se as pessoas Lá Não vão Não estão Habituadas A pagar Um X Que é o que Dá retorno Vamos arriscar E há um dado E há um dado Eu estava em cena Em alguns espetáculos Da Huawei Da Força de Produção Recebia Inúmeros Inúmeros mensagens Tem que vir aqui Tens que vir A Santa Cona Docebio Às vezes já têm Quando é que você Vem a Santa Cona Docebio Então Falem com a produção Pois tu não tens Nenhum tipo de A Santa Cona Docebio Concretamente Não vou Porque Em Santa Cona Docebio Não cobram bilhetes Pois E portanto Já arrebentámos Com uma produtora Assim Com a conversa Da treta Que era O sucesso Que era um sucesso Em todo o país Nos sítios Onde Onde não cobravam bilhetes Era onde a gente Tinha menos público Portanto Deixámos De ir É pá Se Porque Não se valorizava É pá Se é de bordo Se é de bordo Não presta Nem sei O que é que Está a haver E a coisa Ou então Eu quero ir ver Olha Marca-me aí Dez bilhetes Sim senhor Aparecem dois Mas olha Que são Pois Aparecem dois Claro Eu tive um gajo Uma vez Deitado Na primeira fila Deitado Em cima De quatro cadeiras Era a bordo Pois Mas E o resto Do público Estava Para ir Na terceira Ou quarta Fila Para trás Sim Passaste Nessa altura Passaste Deiras gajos Para te passar Passei Claro E escrevi Uma carta Ao presidente Da câmara Concretamente Guimarães Porque Disse ao presidente Da câmara Olha as pessoas Não estão Abituadas A pagar bilhete E a mim Aconteceu-me isto Mas isto Eu aguento Agora A cidade Porque eles Iam construir Um teatro Que há lá Agora Onde eu nunca fui Mas um teatro Que tem 900 lugares Ok E eu escrevi Uma carta a dizer Nunca foste Porque estás barcado Provavelmente Provavelmente Mas curiosamente Vamos a Guimarães A uma coisa Que é privada A um cineteatro Que é privado Onde a gente Enche Bom Mas Eu avisei Escrevi Ao Epá Dei-me ao trabalho Dei-me ao trabalho De preocupado Porque Queria avisar O presidente Da câmara Que ele Para ter uma sala Com 800 lugares Mas são duas Uma com 800 lugares E outra com 100 e tal Não sei Não conheço Mas é desta ordem E eu avisei Que se ele Ele Para encher Uma sala Com 900 lugares Ele tinha de começar A cobrar bilhetes Às pessoas Porque se as pessoas Não estavam habituadas A pagar Ele nunca ia Queria ver dinheiro Do investimento Que estava a fazer Para já Éramos nós Que estávamos a pagar Mas depois Mas é popular Tu sabes disso É pá Essa é a questão É pá Caguei A câmara do carro Caguei Ah puta que os pariu Ora bem O que é que está a acontecer Neste momento Este é o Zé Pedro Não este é o Zé Pedro Gomes O feiti o Zé Pedro Gomes Que eu Eu não queria chegar A este ponto Permite-me Não sei se vais gostar Daquilo que eu vou dizer Mas eu vou dizer isto Está bem Eu tive uma situação contigo Eu já tive a privilégia De ser encenado por ti E foi a única vez Que eu dei Que choquei contigo Não sei se te lembro Dessa situação Lembro Permites-me que conte Permito O Zé Pedro Gomes Máximo respeito E sobretudo Quando é O meu encenador Estavas a encenar Uma peça minha E eu Faço aqui já o meu Mea culpa Eu de facto Não me portei bem Ah bom Não não Assumo isso completamente Nós estávamos em cena Estávamos no palco Estávamos a ensaiar E tu não estavas focado em mim Estavas focado Noutro colega Noutra colega minha E eu estava num canto Com o telemóvel O Zé Pedro Gomes Fica fodido E quando o Zé Pedro Gomes Fica fodido O que viram aqui Não é o Zé Pedro Gomes Fodido É o Zé Pedro Gomes Focadinho chateado O Zé Pedro Gomes Quando está fodido É É É É fodido É É pá Destrói-te Destrói-te Com todas as palavras Eu não te queria destruir Eu sei Eu sei Mas deixa-me dizer-te isto O erro foi completamente meu Eu não devia estar Apesar de ter sido muito agressivo E teres-me falado De uma maneira que Eu à partida E aqui vou dizer isto Mas vou Eu não admito que ninguém fala assim comigo E tenho esse direito Mas por outro lado Peço desculpa Não Passei-me Mas tenho-te o direito Sabes porquê? Porque tu és o Zé Pedro Gomes E és o meu ensinador E eu tenho isto Eu digo isto Parece que estou aqui a fazer uma confissão pública Mas digo-te Naquele momento Tu és o meu Sansei Tu és o meu O que é isso? És o meu mestre Ah És o meu mestre E tal E eu tenho que E de facto errei Não devia E as regras são tuas Eu estou no teu No teu dojo Isto é linguagem agora de artes marciais Ah Estou no teu dojo És o meu Sansei O meu mestre E se o Sansei diz Para não utilizar o telemóvel Eu não deveria ter usado o telemóvel Eu avalii uma picardia Nós ficámos fedidos um com o outro Eu avalii uma má onda Mas o erro foi meu Eu não devia ter feito isso Apesar de me ter tratado mal E eu não admitir Que ninguém me fale assim Ali É um espaço sagrado Porque estamos no teatro E eu apesar de não ter muito Não tenho um passado Teatro Muito grande Eu Mas é pena É pena É pena É pena Eu descobri há pouco tempo Relativamente pouco tempo Esta vertente minha Artística Eu Para mim Assumo como Sagrado o teatro E a tua figura Enquanto ensinador Como mestre E eu tenho que Respeitar-te Portanto As minhas desculpas públicas Por algo que não devia ter feito E as minhas desculpas Públicas Pela maneira Como ria assim É pá Mas realmente Tu ficas Fico Fico Porque naquele momento Tu não estavas ali Não estava Apesar de não estar a ser O teu foco Não estava em mim Mas O teu personagem Estava Sim sim Tens toda a razão E o teu personagem Não estava ao telemóvel Naquela altura Tens toda a razão Tens toda a razão Esse teu mau feitio Às vezes é muito mal compreendido Sabes E eu já fiz essa distinção Com alguém que nós gostamos Amos muito Que é o Aldo Lima Que é Há quem faça a conversão contigo Como tu sabes Ele tem também um feitio fodido Sim Mas eu já tive esta conversa com ele Eu faço a distinção entre Mau feitio e mau caráter E eu prefiro Mil vezes Um milhão de vezes Uma pessoa com mau feitio Do que com mau caráter E tu és um gajo Com mau feitio Mas com um caráter Imaculado Tu és um gajo Que és Não sou assim tão imaculado Mas é um gajo Com princípios Com convicções Todos nós Ninguém é imaculado Pronto É verdade Mas és um gajo Que és muito fiel Aos teus princípios E isso acho que determina O caráter de uma pessoa Tu não admites De nada das coisas E ficas E fazes questão de Ser frontal E dizeres E isso às vezes É mal Porque nós cá Não temos Calamos muito É É uma cena muito tuga E tu já fizeste Números espetáculos Em que falas Da nossa cultura portuguesa Sim E não sei se alguma vez Esteve nos teus espetáculos É uma cena muito tuga Nós calamos Calamos Sim Isto concretamente Assim Desta maneira Que estamos agora a falar Nunca falámos nisso Mas Eu acho que Um dos motivos Do êxito Da conversa da treta Por exemplo É nós Falarmos Por dizerem aquilo Que ninguém tem coragem de dizer Sim Sim É pá Mas Isso para mim É estranho Não é estranho Temos tempo É pá Temos mais meia hora Temos Sim Eu acho que Nós como povo Tivemos tudo dado Nos últimos Quarenta e tal anos Repara uma coisa Quarenta e tal anos? Sim Quem é que lutou Pelo 25 de Abril Fazer o 25 Pela liberdade Portanto Havia Três mil pessoas No PCP Ao 25 de Abril Sim Clandestinos Arriscando Arriscando o pescoço Arriscando o pescoço E tal Digamos mais Vá lá Trezentas mil pessoas Que Se mexiam Um bocadinho E depois os militares Do movimento E depois É pá E depois esses Agora Os militares também Uma boa parte Foi um bocadinho A coisa foi É pá Vamos Mas é ganhar mais A questão O que levou A formação Do MFA Foi uma questão Salarial Entre os milicianos E os do quadro Opa Isso já passa Completamente ao lado Aquilo que nos vende Não é isso Mas depois Mas depois É pá Tu começas a conversar E começas a ter reuniões E começas a perceber É que Se não tinhas percebido já Começas a ver Que Espera aí Mas isto A gente não pode dizer Isto Para reivindicar isto Depois coisa Para fazermos isto Temos de fazer outra coisa Então espera aí Que isto afinal Não há assim Tanta liberdade Como isso e tal Pronto Estou a Resumir a coisa De uma maneira Muito Muito simples Simples É pá E tu tens Foi uma meia dúzia de pessoas Que fizeram isto Sim Portanto Nós efetivamente Enquanto povo É pá Não Não Para ter o nosso Bem mais precioso Em França Por exemplo Eu vivia em França Antes do 25 de Abril Tu foste lá Já agora Parênteses Foste lá Para não ir à guerra Não queria matar pretos Porque a questão Era essa E Pronto Perdi-me Portanto Hámos meia dúzia Exatamente Em França É pá Os gajos do metro Quando Faziam greve Faziam greve Durante 15 dias Em Paris Estou a falar em Paris É pá Não teres Aliás Não teres metro Não teres metro E não teres autocarros Porque era a mesma empresa Durante 15 dias Numa cidade como Paris Que andavas Que levavas De metro Uma hora e tal De uma ponta À outra Era preciso Uma grande Compreensão Do resto Dos Do povo Dos habitantes Para Agora Ao fim De 15 dias Eles já sabiam Que tinham Ter a questão Resolvida Porque as pessoas Começavam a partir Coisas E não se insurgiam Contra os tipos Do metro Durante 15 dias Não Ao fim de 15 dias É pá Agora não chateiem mais Isto Isto é resultado De uma prática Que havia É pá Eu estou a fazer muitos gestos E portanto Vou botendo no meio De uma prática Que as pessoas Tinham De De reivindicação Os seus direitos As férias pagas O fim de semana Foi ganho À porrada Eu trabalhei Numa fábrica Trabalhei em várias Mas Numa delas Trabalhei com um tipo Que tinha Tado Na Na ópera Como ele dizia Eu estive na ópera Mas era No bairro Da ópera À porrada À porrada Em 30 e tal Ele já era Bastante mais velho Do que eu E eu aprendi Isso Quer dizer Verifiquei Isso E achas que isso Isso também De alguma forma Contribui para ser Aquilo que tu és agora És um gajo reivindicativo Tu és um gajo que Sim Sim Mas eu já fui para lá Por causa disso Pois Então agora vou-te fazer Esta aqui é lixada Se eu fosses taxista Se eu fosses taxista É É uma questão lixada É uma questão lixada É É Aqui Sim Agora Neste momento Agora Eu tenho Agora vou lixar os taxistas Como tenho Mixed feelings Pois É aí Espera aí Aplicaste um estrangeirismo Um estrangeirismo É lá Tenho sentimentos Contraditórios Contraditórios Porque Na realidade Eu não sei Como é que ficou A questão legal Da Uber Essa para mim É a questão A questão principal Que é Eles não podem Vir passar Ou não passar faturas Ou passar faturas Que são passadas Na Na Não sei Ou num país qualquer Neste dia Ou num país qualquer E tal Agora Portanto Eles têm de pagar impostos cá Como Porque a gente precisa Das faturas Também para os nossos impostos Naturalmente Não é Portanto Desse ponto de vista É É um É uma concorrência Desleal Agora Isso põe E E mais Eu estou A pensar Nisto Assim Mais extensamente Pela primeira vez Estás-me a obrigar Não Mas é Raramente Ah ok Então é uma realidade Que te é próxima No teu dia-a-dia Mas andas táxi Sim Ando Mas já fui maltratado Já fui insultado Por que é que não foi? Pois Mas Portanto Cada uma das pessoas Tem de De se pôr No lugar certo Mas achas legítimo Que eles fizeram A reivindicação Que eles fizeram O tipo de Eu pensei Que ia ser Uma coisa Que ocupava a cidade toda Não foi E afinal Foi só ali Foi assim um pouco fato O que Foi Não Porque aquilo teve Foi intenso Mas foi Importância Não é? Para já Deu-nos para perceber Que a venda De bilhetes do metro É uma vigarice Não é? Não há Não há Não há Mas acho que foi a empresa A quem foi adjudicado A empresa Ah Mas então há uma empresa Acho que há uma empresa Que deveria fazer os bilhetes E não os foi Ah Pois Mas Então isso não é coisa O Estado normalmente Não é quem funciona mal Pois Os correios Desde que foram privatizados Estão uma porcaria Estão uma merda Estão uma merda Pois Até as pessoas que lá trabalham É pá A mim querem me vender Seguros e coisas Sim Querem me vender coisas Não quero levar Uma bandeira Do não sei o que Não Tem peixe Eu só quero pôr esta carta no correio Sim E pergunto sempre Já tem peixe congelado Não Isso ainda não Tu diz isso Digo Diz-me Estás a brincar comigo Não, não A palavra não É Ele já me conhece É lá vai ele a repetir peixe Em Alcabides Pois Olha Já nem me perguntam Se eu quero cautelas É pá E já não há sentido Para a gente Se sentar Porque tem Livros É pá Em Alcabides A 5 minutos Tenho Uma livraria E tenho a FNAC E a Bertram É preciso ter livros Nos Correios Não me lixem Sim E desenvolvam Portanto Mas essa coisa É um mito De ser Bom Mas voltando aos taxistas A questão Dos Dos Como é que se chama Os Os Estagiários Agora saindo dos taxistas Mas fazendo um paralelo A quantidade De jornalistas Que não são jornalistas Que não recebem Como jornalistas Ainda Anteontem Estive a falar com um Durante um ano e meio Foi estagiário A receber Com contratos De seis meses A receber zero Na SICA Há uns anos já Mas Quando ele sim surgiu Foi para o caralho Porque tinham lá Uma pilha De olha Estes são os gajos Que querem vir Substituir Aqui já Amanhã Portanto Isto Epá Nós Nós Na televisão Na nossa atividade Temos concorrência Desleal E isso Baixa-nos A todos A bitola A bitola Aliás O país Está com a bitola Mesmo baixa O desespero É o medo É o medo Pois É o medo de perder o pouco Que se tem Pois É por isso que as pessoas Vão lá para fora Pois Eu estou a educar um filho Para ele ir lá para fora Em quantos anos Deu filho 21 Pois Tens isso já A universidade Tens isso como uma inevitabilidade Sim, sim Sim Mas já há muitos anos Epá Porque a minha filha Tenho uma filha mais velha Não foi E lixou-se Cá Porque tirou um curso de engenharia XPTO XPTO Mas na melhor escola Uma das melhores do mundo Que é o Instituto Superior Técnico É o que nos dizem E é Só que Análise Matemática 3 Nunca conseguiu trabalho Como engenheira No curso Naquilo que estudou Durante anos Sim Em que nós estivemos a pagar Nós todos Portanto Isto é ridículo E depois Afinal o país não vai para a frente Porque não temos formação Não me deixem Queres um eletricista Não tens Exatamente Exatamente Mesmo nas cenas mais vazias Sim Estes podem fazer-se pagar bem Porque são poucos Eu queria chamar ao meu filho Mário Ele chama-se André E a minha mulher disse Epá não Mário é nome de eletricista Olha Mais uma razão Olha eu tenho que despachar isto Sim sim Eu tenho que Os minutos que nos restam Para aí uns 20 Fazermos aqui As respostas Sumárias Porque são muitas perguntas Dos patronos que apoiam o Maluco Beleza Muito obrigado a todos aqueles Que apoiam este projeto Nós não temos um patrocínio fixo Portanto é necessário Dinheirinho Basta um euro Para apoiarem o Maluco Por mês Eu dou-vos a possibilidade De fazerem perguntas Estás aqui Uma belíssima fotografia José Pedro Estás com muito bom aspecto Estás a ver? Pois És tu E vamos então aqui São muitas perguntas Vamos lá ver se vamos contar aqui disto Vamos começar Onde é que isto está? Estou na base do sim Não e depois Não, não, não Não pode ser Tu ia-me contar uma história sobre isso Eu já te disse Que eu só respondi Dá vontade de responder Essas perguntas Quando nos fazem aquelas Dá vontade de responder Responder essas perguntas Dessa maneira Quando nos fazem perguntas estúpidas Tipo Rui De volta ao trabalho Sim Pois Maluco beleza Um projeto arrojado Pois é Como é que se responde Essas perguntas? Assim não é? Claro A perguntas parvas Resposta parvas Mas então agora não Não Isto tem que ser um bocadinho Também elaborado Sim Ora bem Estou aqui a fazer o chamado Load Estou a carregar aqui Todas as perguntinhas Estou a tentar Carregar as mais antigas primeiro Já que falem em Balolas Dá olas Dá olas Dá olas Tu tens uma frase Eu fixei Posso dizer Sim, claro Duas frases do espetáculo de ontem A vida é uma selfie E a vida é uma selfie É que a vida é mesmo Hoje em dia A vida é uma selfie Pois A vida só é vida Se for retratada Numa selfie postada É triste É por isso que eu morri Há quanto tempo não tiras uma selfie? Pois tu não tens Exatamente Nem sei tirar selfies Eu olho sempre Eu olho sempre para o machadinha que me diz Não estás a olhar para a câmera A câmera é do outro lado E a outra é muito boa Que é gourmet É roubar em francês Sim Tudo o que é gourmet É ganância Toma lá mais 30% Só porque é gourmet Pois, é gourmet Mas é uma coisa É um fiozinho Pintalho Pintalho Pá, vocês têm que ver o espetáculo José Pedro No casinho de Lisboa Até, olha Até haver dedos E até haver lugares Portanto, vocês E se quiserem ir É começar já É começar já Para dezembro de 2018 Bem Bom Paulo Silva pergunta Vamos lá ver se isto é uma pergunta Se é apenas um comentário Unas, tu és o Lorde Mas este senhor é o Rei Lenda A treta continua no teatro Foi talvez o DVD Que vi mais vezes na minha vida Umas 40 e tal Já sei as falas todas Mas rio-me sempre É o melhor de sempre Feito em comédia em Portugal Volta e meia Abordam-te com a conversa da treta Sim, sim E parafraseiam-te A ti e ao Eu tenho uma coisa a dizer A essas pessoas É que O espetáculo Tinha o dobro do ritmo O que não está Então É porque eu vejo aquilo Da última vez Nem consegui ouvir Porque o DVD É um leitor É que estava Estava manhoso Mas Falta uma coisa grave Na gravação Que é O riso do público Porque nós Tínhamos de Parar durante um bocado Para as pessoas se calarem Para as pessoas Até as pessoas Por que o seu riso Não foi captado? Está há pouco Foi uma treta Foi uma treta Porque Portanto Não faz Para mim Quando vejo aquilo Eu irrito-me Porque Então Mas Por que não está Já a resposta? Porque o riso faz parte Depois Do espetáculo Temos de O integrado No ritmo Do espetáculo E é uma técnica Que se aprende Só no palco É E fazendo 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 Nós podemos agora Ir por aí Mas não vamos Não vamos Xavier Oliveira Boas Unas José Pedro Gomes Desde já queria deixar Aqui o enorme elogio Ao maluco Beleza Muito obrigado A minha pergunta Ao José Pedro Gomes É a seguinte Onde é que consegue Ir buscar a força Para depois do que lhe aconteceu Há bem pouco tempo Voltando ainda mais Forte à vida E ao trabalho Tem algum tipo de fé E de crença dentro de si Por acaso não sei Se tu és um gajo crente ou não 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 E aquilo que te aconteceu Não mudou em nada É pá Não me acontece Pois Mas eu não Não E a mentir-se Coisas Já tenho falado nisso Noutras entrevistas Não fiquei com crença nenhuma E Aquela coisa Tive às portas da morte Portanto agora Vou acreditar Reconciliar-me com Deus E Não Não Ok E tentei ter um novo eu Mas já desisti Não vale a pena Satisfeito com este João Vidal José Podes sucintamente falar Sobre o que te levou a fazer O Lacerda O Lacerda No crime da pensão estrelinha Um forte abraço Em nome do Adobino Ah 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 Relacionado Eu não sei Eu não faço ideia o que é isto E com Monterreal e tudo Mas Mas não Foi o personagem que o Que o Herman me atribuiu Tanto não há nenhuma história por trás disso E Não Mas por acaso tinha a ver com Com esse tal Lacerda Mas foi Foi o Herman que Que inventou Ok Ah Rui Pinto Boas lourdes a Pedro Não vou elogiar novamente o O maluco Porque já o fiz várias vezes Ok Ah Fiz mais vezes do que comi o pão este ano Ok A pergunta é Zé Depois de tantos anos a trabalhar no mesmo formato com o António Feio Após a sua perda e as suas dificuldades E as suas dificuldades de saúde etc Achas que a treta vai ficar na história do teatro e daqui a 20 anos Se irá falar desse projeto por ter sido tão genial e ter aguentado mesmo depois de tantas adversidades Eu tenho duas respostas Uma é assim em modesto Não sei Não Ser sincero Tenha sinceramente Eu espero bem que fique na história do teatro Porque A realidade é que a gente fez Não sei quantos Mas muitas dezenas de milhares Muitas dezenas de milhares de espectadores No país todo Houve muitas Muitas pessoas que foram Eu verifiquei isso Umas centenas ou uns milhares Que foram ver o arte Por exemplo Porque estavam convencidas que iam ver A treta Com mais o Miguel Guilherme Sim, sim E eu sei isso E se entraram defraudadas? Achas que sim? Não Porque depois o espetáculo era bom também O espetáculo era tão bom Eu sentia mesmo Era eu que abri o espetáculo Com um monólogo curtinho Olha o Zezé Ah não é o Zezé Pois E as pessoas ficavam Peraí Mas ele não está a falar a Zezé Não está vestido a Zezé Então isto não é a conversa da treta Peraí Eu sentia isso mesmo Sim, sim Mas isso é um grande ilogio Estás a ver? É É a melhor ilogio que se pode fazer E vou-te explicar porque isto aconteceu Porque nós fazíamos inquéritos ao público E começámos a perceber essas coisas E começámos a perceber, por exemplo Que como muita gente nos foi ver na conversa da treta Começámos a criar uma corrente de público no Vilaré Então se calhar vamos pegar no que diz Molero Que fizemos no experimental do Nacional Com subsídio, com não sei o quê E agora vai a UAU nessa altura Produzir particularmente, privadamente, investiu Puso conta própria Para fazermos e fizemos mais não sei quantos meses De uma outra coisa que não tinha nada a ver com a treta Mas eu sei concretamente que houve muita gente que foi ver Portanto ainda é ecos do sucesso Sim Estrondoso Da conversa da treta E portanto acho que vai ficar, pelo menos para mim Está na minha história Eu não tenho dúvidas nenhumas Já é transgeracional Já é É verdade Um puto hoje de 25 anos já deve ter ouvido falar da conversa da treta Sim E se quer ver um cheirinho da conversa da treta vai ver Vai à internet Não, vai à internet Há lá registros Mas pode ver a treta continua Sim Que está lá o espírito O espírito é o mesmo André Rodrigues Olá, Una Zé Pedro Parabéns aos dois pelo profissionalismo Gostaria de perguntar ao José Se consegue identificar algum momento decisivo Esta pergunta é gira Algum momento decisivo que o fez querer seguir a carreira de ator E se os objetivos que tinha nessa altura foram concretizados Sim Tenho um decisivo Eu andei Depois do 25 de Abril Voltei para Portugal Estive Foste tudo menos ator lá fora? Não, também fui Amador Amador Em francês? Não, em português Tu tuvas nas comunidades portuguesas? Sim, sim E então Vieste para cá? Vim para cá e tal E comecei a trabalhar no teatro profissional por acaso Eu nunca pensei que poderia vir a ser ator profissional Só que como voltei E sem grandes ferramentas Sem grandes Sim, sim Tinha o sexto ano do liceu E tenho E pronto, tinha feito teatro Mas amador e tal Um dia convidaram-me para um Um colega do liceu Convidou-me para um grupo de teatro E depois estive seis meses Passei tempos desempregado Porque naquela altura Em 74, 75 A crise era maior do que esta agora Não havia eletricidade A umas horas do dia Éramos a Venezuela Havia ração, não é? Sim, racionamento Havia ração Havia ração de eletricidade Mas havia ração de sanhas Sanhas para o leite Sanhas para o... Não era bem assim Não era bem assim Mas para a água, por exemplo Houve uma vez que Resolveram-me ter uma bomba Numa conduta Não havia água E no Lisboa Durante Muitos dias Pronto A coisa foi complicada Então se não fosse esse teu amigo Colega do liceu A puxar-te para o teatro O Luís Lucas, concretamente Sim Não tinha Mas possivelmente seria também Uma inevitabilidade isso, não é? Se não fosse esse teu colega Pois, é pá, não sei Não sabemos Nós nunca sabemos Bom, na altura Havia uma grande abertura Para haver mais pessoas Porque havia muitos espetáculos Muitos grupos E muito público E a cultura estava efervescente, não é? Sim, efervescente Pois Mas eu desviei-me Não, qual foi o momento crucial? Ah, e então O momento crucial Foi uma vez que fui Estava a fazer um espetáculo Na cronocópia De onde tinha saído A cronocópia para mim na altura Para todos nós, na altura Era o Luís Miguel Sintra E o Jorge Silva Mello E o Jorge Silva Mello Tinha saído Na altura em que eu entrei E por acaso Quer dizer, por essa circunstância Eu Eu e o Rui Furtado Um ator fantástico Um colega nosso que já morreu Fomos substituir Num espetáculo Os Que era um espetáculo Em várias cenas Portanto, eu e o Rui Furtado Fomos substituir O Jorge Silva Mello Então, houve ali o acaso Houve ali o acaso Sim E ele um dia Ele, Jorge Silva Mello Um ator extraordinário Porque eu tinha E tenho muita admiração Pelo trabalho que ele ainda hoje faz E no fim Ele veio-me dizer Olha, muitos parabéns Gostei muito do trabalho que tu fizeste E eu Nessa altura Já tinha 30 anos Comecei isto tudo muito tarde Muito tarde Andava a pensar Tu queres ver? Pá, vou continuar nisto Vou investir nesta carreira Posso ter uma carreira nisto ou não E a opinião dele Foi determinante Foi determinante Sim Pô, tu despertaste tarde Tarde O que é que é tarde? 30 anos? Normalmente começa-se Não, mas quer dizer Eu já tinha feito desde os Sim, mas era uma Dos 20 e tal Mas amador Mas amador Aos 26 Comecei a fazer Mas não tinha esse final Mas não tinha Não tinha Nem sabia Bom, temos tempinho para mais 3 ou 4 perguntas Porque já são quase 7 e meia Há aqui alguém que não quer fazer nenhuma pergunta O André Chambel Só quero fazer a VNA Esse senhor Tu tens unção que há muita gente que respeita E que te admira E que te adora mesmo Tenho Ultimamente tenho tido muitas pessoas Que vêm ter comigo Rezei por si Estive muito preocupada Preocupada E isso é bom É fantástico É fantástico João Dias Que grande convidado Zé, um dos meus programas de comédia preferidos De sempre foi o Herman Encyclopedia Quais as tuas memórias desse programa? Qual foi o sketch favorito dele? Onde tu entravas ou não? Muito obrigado Bom Fantástico Melga Clássico dos clássicos Clássico dos clássicos Sim Que era que normalmente a gente gravava entre as 3 da manhã e as 5 da manhã Ah não, ia dizer que já estava 3 da tarde Já estava Não, não, não É pá, não Não havia filtros Tu já estavas Era com Pois Estavas com uma sonaralha Estavas Genial É genial É genial É genial Tu com aquele rabo de cavalo É genial Pá, se Jovens que estão aí desse lado Com menos de, sei lá, de 25 anos Pá, vão Está na neto com certeza Pá, vossos direitos Têm que ver o Melga O Melga Mike e o Melga É isso Luís Gomes Boas de lado, Zé Pedro Antes de mais, parabéns pelo vosso grande trabalho Pergunta ao Zé Em que medida é que a perda do companheiro António Feio E os problemas de saúde que teve recentemente Afetaram a tua vida profissional E que desafios ainda te faltam alcançar São duas questões aqui Sim Várias Bom O António ter sido embora Foi uma grande chatice Foi mesmo Um barco Grande Agora à distância Agora à distância Eu sei que te fizeram esta pergunta inúmeras vezes Sim, sim Um irmão, não é? Um irmão artístico do António Mas agora à distância Já passaram uns anos Consegues fazer um outro tipo de balanço? Pá, eu devo metade do que sou ao António Portanto, agora, tirando isto Que a cancelei-se o gajo Quer dizer Ele está lá em cima ou lá em baixo Vamos fazer uma turnê Quando nos encontrarmos outra vez Não posso garantir em que sítio será Neste momento Todos lá Todos iremos vê-la Sim Mais tarde ou mais tarde Vai ser um êxito Vai ser um êxito Vai ser por toda a vida Pelo menos vai ser Vai ser por toda a vida Para a eternidade E esta questão E esta questão Dos acidentes Que tens tido aí Em termos de saúde Ainda não estou completamente Se ouviram a minha respiração Mas ninguém está Tu estás a 90% Ninguém está Pois é Ninguém está que eu estava a ser Estou com a atenção muito baixinha Estou a secair menos bem do que tu Bom, mais uma E fechamos Eu peço imensa desculpa À quantidade de gente que Que mandou E eu também Mas entretanto Fomos Quer dizer, fui-me Fomos Fomos O culpado também foi eu Isto é completamente aleatório Carlos Grave pergunta Viva Lorde E chamam-me de Lorde Não sei se sabes Eu sou o Lorde da internet Sendo um ator reconhecidamente ligado à comédia Responsável por personagens míticos Como o Engenheiro Mega Ribeira O Zezé O Belchior Batista Entre variedíssimos outros Como fez Eu posso dizer Que o gajo Este homem não é do Norte Caralho Eu dizia caralho mesmo A sério? Sim Estava-te a cagar Este caralho Sim Só que era caralho Mas se forem A ouvir Eu dizia caralho E passou na televisão Sim senhora Na RTP Estava lá pesquinha A pergunta é Como vês o estado do humor em Portugal Nos últimos anos? Destaques alguns dos novos talentos Dos que já têm Ou dos que já têm créditos firmados E especificamente relativa ao Paraíso Filmes Outra grande série Achas que teve o reconhecimento merecido Para a fantástica proposta humorística Que de facto era Ótimo argumento Inovador e grande elenco E se não O que falhou? Portanto aqui várias perguntas Vamos falar do humor Então Estás atento? Vês? Gostas? Estou mais ou menos Gosto muito do Que já é um clássico O Ricardo Araújo Pereira É impossível não gostar É impossível não gostar Mas tenho uma crítica grande A fazer É o O governo Sombra Que puta de ideia Foi aquela De porem pessoas lá atrás É pá É que Quiseram fazer programa de televisão Quiseram fazer programa de televisão? O que é essa merda? Não faço ideia Mas aquilo era um programa de televisão antes Sim É que agora tens Uns gajos que estão a fazer assinalefas Porque não estão a ligar a nada Uma boa parte das pessoas que estão ali Estão ali para aparecer na televisão São figurantes Eu não sei se são figurantes Não, não, tu inscreves-te Ah, inscreves-te Ah, inscreves-te Tu inscreves-te É mais grave Portanto, os gajos não sabem É pá Aqui há Há uns programas Estava uma senhora A dormir A dormir Porque aquilo é gravado muito tarde Não é? É pá, não faz sentido Aquela merda não faz sentido Mas acompanhado o Ricardo Maldes Não, claro Mas eu ando com esta Para dizer já há um porrada tempo Aliás, não me vou inscrever Mas vou escrever lá no site É pá, mas devias-te inscrever para ver Isso é que era É pá, tu eras o maior se fizesses isso É pá, Zé Pedro, eras o maior E escrevias-te Eu queria-te ver lá atrás Ao lado da senhora a dormir Não acorda Ia fazer barulho Ou acordá-los Tão bom Mas... E qual era a outra? A outra era Paraíso Filmes Paraíso Filmes Série do cacete Do cacete Mas é uma das séries Que passou mais vezes Na televisão Em que eu tenha entrado É sempre Às 5 da manhã Às 3 da manhã À 1 da tarde Mas eu, assim, regularmente Tenho pessoas que me dizem Olha, Vít Tenho estado a ver Estava com histórias Estava com histórias Às 3 da manhã Sim Mas foi uma encomenda Logo à partida Foi Encomendaram-nos Um programa A mim A ti? Pois, sim Reuni o resto da equipa E para as 9 e meia 10 horas O cedo O dia em que passou Mais cedo Foi à 1 e um quarto Mas isso Bem-vindo à televisão Pois, pois Não, não é a televisão É... Quer dizer, é a televisão É o sistema Entenderam que aquilo Era um programa Se calhar demasiado Não sei o quê Não sei o quê Há uma de manhã Mas foi muito bom Para nós Porque penetramos Num mercado Dos guarda noturnos Padeiros Padeiros Que depois nos iam ver Ao teatro Eu acho que era uma série Muito à frente do seu tempo Muito à frente Com uma linguagem E desculpa-me Que a minha ignorância Tu, portanto, eras autor Do... Não, não, não Sim, delegaste Que foi um dos diretores Da RTP Que andámos Durante uma quantidade De tempo Blá, 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 blá E tu é que delegaste A autoria Sim, sim Os guiões Sim Quer dizer Juntei-me logo Com o António Feio E logo Com o Nuno Artur Sim E a partir daí Levámos Um ano e tal Até fazermos aquilo Sabes o que é que era do caralho? Pegar-se naquilo E fazer-se uma reedição Em 2018 Estás a ver com... Ah, mas Mas já feito Não, o texto já estava feito Era pegar Mas fazer com contigo Com outros meios Com outros meios E tal Está bem A graça também daquilo É que era um bocadinho amador Em termos de... Sim Pronto Em termos técnicos Em termos de... Porque não havia também muito guito Não havia guito Não quer dizer que hoje Houvesse mais guito para fazer Mas se calhar Mas seria giro Ter essa linguagem E aqueles textos Na... Agora Em 2017 Era giro Mas é que também Já não há muito mais capacidade Para... Já atravessei o meu nome Também para mais coisas Sem guito Sim Agora já não estou Para isso É pá Vão-se lixar É Sim 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 Peço desculpa Peço desculpa Não vai ser convidado Peço desculpa Não vai acontecer Sabes que é agora Aquela coisa do... É pá Olha que isto é low budget Que é uma merda Que inventaram Que antes havia Um orçamento Que era mais apertado Mais coisa e tal Agora low budget É ter logo a partida E portanto... E avisa logo à primeira Olha Temos aqui um projeto Mas é low budget É low budget Portanto já sei que vou ser enravar Não me fodam Low budget é enravar Em inglês É enravar É isso Bom Zé Pedro Hoje tem espetáculo Pois Muita merda Para mais logo Muita merda Não se agradece Tem que ver Tem que ver O Zé Pedro Com o António Feio O Machadinho Tem que vir aqui também um dia É uma luca de alesa Ele é extraordinário Está no Casino de Lisboa De quinta A domingo Estão a fazer as matineiras Vão ver Eu já vi O Marco viu e gostou E tem lá uma surpresa no final Fora Estás com um sotaque africano Lixado tu Tchau Tchau Tem que ver até o final É isso Zé Pedro Honra absoluta Sou teu fã Muito obrigado Mesmo Igualmente Igualmente Tchau malta Agora é a doutora Dizes adeus ali Exatamente É do cocas Da família do cocas O estilo maluco beleza Continua na moda